O evento reuniu dezenas de alunos que estão na instituição. Além disso, pais e professores também estiveram no evento, que contou com apresentações de quadrilha, participações musicais e quitutes de época. O programa Canta Viola Sul, da Unisul TV, marcou presença, levando a dupla de Goiás, Maurita e Maurícia, além de integrantes da produção.